Música Ficou, 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 Ficou. Música Ficou, 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 Ficou Quem quer fazer a história de mim? Você sabe que? Vê que os avanços vão fazer lá, os avanços vão ter lá, cada vez que os avanços passam, os avanços vão ter, eles estão chegando lá, cada vez que os avanços passam, eles estão tendo em todos os avanços, eles estão sendo um grande fonte! Isso é o nosso mundo que a gente tem que Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. O que você quer dizer? genau оф é informação só Mas o dole é chupar duas de liga Monomara Vamos lá Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh No copo se liga Monomara Oh, oh 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 Pra você saber, quer que você vai usar o goutalho Você vai fazer o goutalho, quer que eu voy usar o goutalho com seu outro Provo que o amor você vai usar o goutalho Vem guarda-la Seu pessoal, Seu pessoal, todo mundo vai lá na casa Olham que eu quero! O primeiro goutalho que é o goutalho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, bombo, a aí, bombo 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 É assim, oh, oh, é assim, oh É de azul, toné Mas é bom, bom, ó, cadou Toné, mulher, p'tite, ei, ei É, filha A meni, douce, 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 douce Há filha, dí, donce Há filha, dí, donce Há filha, dí, donce Há filha, dí, donce Dí, donce Há filha, dí, donce Decolle de jasa, decolle, decolle É, bou, vim de jasa, wap, swek, konfa É, bou, rémen, gouye Eu sou um compa Eu vou viver bello fome Eu sou um compa Eu sou da remédiação da mesma Pera 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 Pena Pera Pena 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 Então Os Pelo que nos casamos, eles irem de frente, surgindo o mesmo de meu um prazer Pelo que se leva, pelo que nos bates Não vai o nosso corpo, não vai, não vai, não vai, não vai Se o pior, não vai, não vai, não vai Se o pior é, não vai, não vai, não vai Para se manter o menos da minha vida, não vai, não vai, não vai, não vai Vamos lá! Música Diazou, 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 diazou Vai chamar de bomboça porque nós temos um sistema de urgência. Eles fazem uma depressão. Depois, isso me dá. Sim. 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 A remédia que você sabe como se passa em paz Se accolher nas suas místicas E se que você esteja a de nosso nafé Você já sabe me quando a minha vida Ele vai te aliviar Nós vamos lá mais ainda Que no amor há que eu fiei Não mais tempo que eu fiei Se이야 é assim Se esvane, meu sol é o liloca É um damu o papifa Amu o papifa se cae para cá Um se esvane, meu sol é o liloca Cheque, 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 chato Que, cheque, 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 cheque Encore vim sauver-moi Dormir quitter-moi Ouvrer barrièbou-moi Mou invasite-a-de-moi Consoge-moi finalé Souf-moi presque coupé Seu mot pour me soupré Ouvrer barrièbou-moi si va javer Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque Cheque me palpolo Cozatimico Cheque me palpolo Cozatimico Cheque me palpolo Cozatimico Ocafem vese zi Souf-me 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 Ouvrer barrièbou-moi Ouvrer barrièbou-moi Ouvrer barrièbou-moi Ouvrères Feche-moi Ce qu'on vème Ouvrer barrièbou-moi Proje-moi Souf-me Ouvrer barrièbou-moi Souf-me Ouvrer barrièbou-moi Ouvrer barrièbou-moi Si va javer Cheque, cheque Cheque, cheque Cheque, cheque Diga mais barba o lar, Sangue, Sangue-me! Seguim que você se editeda com isso aqui Seguim que você se tornou com corrente É aqui właśnie Milha, 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 milha Aástica, tá galera, a mão da ela Amém a aımı aρά tudo a milha Amém a anem Amém a gente a milha Acessaria na maro A balon CAN A BALON CAN A BALON CAN BALON CAN A BALON CAN A BALON CAN A FOOT BRAZIL Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Porque nós mesmos, nós mesmos dizemos bem Nós mesmos não é impossível Essa dilema diz é impossível É impossível É impossível É impossível, é impossível É impossível, é justa para nós Até a semana Tchau, tchau, tchau Tchau